Não chora ainda não, eu tenho a impressão que ainda volto pra você Talvez não seja agora, não é a melhor hora pra gente ficar junto Vai dar certo sem outros planos Ele não pediu um tempo, ele me pediu dez anos Dez anos vou guardar pra você se arrepender Vai ter bastante tempo pra você aprender Que quando decidiu por nós me deu a sorte De amar outra pessoa igual amei você Dez anos vou guardar pra você se arrepender Vai ter bastante tempo pra você aprender Que quando decidiu por nós me deu a sorte De amar outra pessoa igual amei você Mas duvido que vai encontrar alguém Que me ame como eu te amei Vai dar certo sem outros anos Ele não pediu tempo Ele me pediu dez anos Dez anos vou guardar pra você se arrepender Vai ter bastante tempo pra você aprender Que quando decidiu por nós me deu a sorte De amar outra pessoa igual amei você Dez anos vou guardar pra você se arrepender Vai ter bastante tempo pra você aprender Que quando decidiu por nós me deu a sorte De amar outra pessoa igual amei você Mas duvido que vai encontrar alguém Que lhe ame como eu te amei Dez anos vou guardar pra você se arrepender Vai ter bastante tempo pra você aprender Que quando decide por nós me deu a sorte Te amar outra pessoa igual amei você Dez anos vou guardar pra você se arrepender Vai ter bastante tempo pra você aprender Que quando decide por nós me deu a sorte Te amar outra pessoa igual amei você Mas convido que vai encontrar alguém Que lhe ame como eu te amei